Fala meus amores! Hoje eu vou fazer um vídeo pequenininho para você, porque estamos sendo muito pedidos, muitas curiosidades de como derreter o fermento biológico fresco. Gente, é muito fácil, parece uma mágica, mas não é. Então eu já vou te pedindo, vai deixando aquele like lá bacana para a gente, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal que você vai se surpreender. Aqui eu tenho aproximadamente 60 gramas de fermento biológico fresco. Se você for fazer uma medida, você pode usar 30 gramas. Aqui eu estou colocando mais ou menos 60, porque eu vou estar fazendo duas medidas, então eu já vou estar usando ele. Eu vou colocar meia colherzinha daquelas de café pequenininhas de sal, que você despeja aqui no meio. Se você for fazer uma receita doce, como um pão doce, um pão recheado doce, você pode estar usando o açúcar também. Mas aqui, como eu quero fazer um pão doce e quero fazer uma pizza também, então eu vou estar usando só o sal aqui. Gente, é como se fosse uma mágica. Ele vai derretendo, é rápido o processo. E essa aqui, olha, você já vê que ele já começa a derreter aqui. Aí você vai misturando ele. Olha para você ver como que o processo é rápido, gente. Já lá vai derretendo quase todo. É muito rápido isso aqui, muito prático, eram muitas perguntas, muitas dúvidas. Então eu resolvi fazer esse vídeo pequenininho, porque é muito rápido de fazer. E muita gente não sabe, né? E como eu prefiro usar ele, eu acho que os pão não fica mais fofinho. Tá aí essa dica super fácil para vocês estarem fazendo aqui, ó. Já estou quase terminando já de amassar o resto. E aí, como que ele ficou, ó. Totalmente derretido. Agora aqui, está pronto para você usar. No seu pãozinho doce, do seu pãozinho de milho, na sua pizza, no seu pão de sal. Prontinho. Prontinho. Eu vou mostrar para vocês no pão que eu fiz e ficou, assim, maravilhoso. Meus amores, olha isso. Meus amores, olha isso. Olha que... Olha que delícia. Hum... Prontinho... Para saborear.